E o Botafogo, hein? Segurou a vitória sobre o Paraná até o finzinho do jogo. No dia do aniversário de 114 anos, o Botafogo visitou a Vila Capanema. E pelo ritmo acelerado, parecia que daria a vitória de presente pra torcida. O Luiz Fernando tentou a primeira, mas estava impedido. Mas o Bandeira já estava pegando o impedimento dele. Tentou a segunda. Bateu, Luiz Fernando! Espa! Uma rixa! Pausa nas tentativas pra confusão após uma disputa entre o Silvinho e o Matheus Fernandes. O Michael Swell se meteu, começou aquele empurra-empurra e o árbitro expulsou um de cada lado. O Matheus Fernandes e o Kleber Reis. No começo do segundo tempo, Luiz Fernando tentou a terceira e não acreditou que a bola não entrou. Incrível a oportunidade que desperdiçou o Luiz Fernando. Até que o Luiz Fernando foi derrubado pelo René na área. É pênalti pro Botafogo. O Rodrigo Lindoso foi lá e fez. 1x0 o Botafogo. Que categoria pra bater o pênalti! Mas pelo lado do Paraná, o Alex Santana também foi insistente. Tentou uma de fora da área, tentou duas, tentou três. E contou com o desvio no Igor Rabelo pra empatar aos 50 minutos, no último lance do jogo. Alex Santana já tinha tentado três vezes antes! Paraná na lanterna, um. Botafogo em décimo, também um. Independente do resultado, a gente sabe que teve uma crescente, então isso aí vai servir de lição. Próximo jogo, atento até o último detalhe.